Foram distribuídos mais de 800 instrumentos de sopro, metal e percussão. A entrega faz parte do programa Bandas de Minas, que foi criado para apoiar as corporações musicais, consideradas uma das mais importantes e tradicionais manifestações culturais do Estado. Para o governador Antônio Anastasia, as bandas preservam a história e a cultura de Minas Gerais. Eu acredito que as bandas em Minas Gerais representam um valor histórico e cultural muito forte, como disse o secretário Eliana Parreiras. E a função do governo é prestigiar e manter e colaborar na manutenção da tradição com essa doação de equipamentos.